Alô Fortaleza, o Fortaleza recebe o Grêmio no Castelão em 81, mas o Cavalo de Aço tropeçou. Éder tabelou com o Uruguai Hugo Deleon, recebeu na entrada da área e bateu o rasteiro. Festa do Éder, que não é o Éder Aleixo, 1 a 0 Grêmio, hein? Aliás, o Fortaleza não é o Cavalo de Aço, é o Tricolor de Aço. O segundo gol do Tricolor Gaúcho. Tarciso faz ótima jogada pela direita e cruza. Éder toca de cabeça e no rebote do goleiro, Paulo Isidoro, o Tizil marca. 2 a 0 Grêmio na capital cearense. O Paulo Isidoro que mora hoje em Matosinhos, onde nasceu em Minas. Terceiro gol do Grêmio. Éder faz tabela com o ponta, Tarciso recebe na área e deixa de calcanhar para Paulo Isidoro encher o pé. Não deu para o goleiro Sérgio, lembra do Sérgio, goleiro do Fortaleza. Quarto gol gremista. O lateral esquerdo Casemiro recebe na ponta e levanta para Paulo Isidoro. O Tizil domina no peito e chuta. O goleiro Sérgio espalma e na sobra o próprio Paulo Isidoro marca. 29 de março, 81 no Castelão. O Grêmio seria campeão brasileiro no Morumbi. Grêmio 4, Fortaleza 0.